Música Ok, são 23 horas e 12 minutos, nós estamos ao vivo aqui na TV Babitonga, canal 9 da NET, Vivendo Joinville e o nosso show da noite conversando agora nesse último bloco, continuando evidentemente com o Charles Henrique Fos, coordenador de políticas para a juventude e direitos humanos da prefeitura de Joinville. E antes do nosso intervalo cultural, eu falei que eu ia perguntar para você, você como sociólogo dentro do Fórum sobre Comunicação, teve bastante coisa para falar, cerca de 30 minutos, foi o suficiente, Charles? Foi o suficiente para aquele momento, creio que nós demos o recado e agora nós plantamos a sementinha em relação a educomunicação e o tema tem tudo para, digamos, perseguir, perdão, tem tudo para continuar no debate, tem tudo para continuar e crescer aqui em Joinville, sendo que é um tema muito recente no Brasil inteiro. Muito bem, eu quero mudar um pouco do assunto e focar agora sobre direitos humanos e juventude. E é a primeira vez que a prefeitura tem esse órgão que fala de ação de direitos humanos e juventude. Eu queria saber como é que está funcionando, como é que vai dar continuidade a essa ação de direitos humanos e juventude. Então, nós tivemos, como eu falei antes, desde 1996, uma coordenadoria de políticas para a juventude. E não funcionou? Não, funcionou. Se ela continua até hoje, porque ela funcionou em muitos momentos. Mas não em todos? Não em todos, não em todos. Mas, como qualquer política pública que é recente, você vai ter muitos acertos e muitos erros. Então, eu não condeno nenhuma gestão anterior a essa nossa, porque, querendo ou não, é muito recente você falar de políticas para a juventude. E os acertos, os erros serão naturais, assim como nós também acertaremos e erraremos. E agora, aonde que vai vir essa diferença agora? Quais os cuidados que vocês, agora, dessa gestão, evidentemente, os cuidados que vocês terão para que essa ação de direitos humanos e juventude não fique, digamos assim, não vou falar um percentual aqui para não cometer nenhum erro, né? Não sei lá, uma injustiça, digamos. Mas que ele tenha um aproveitamento, se não 100%, mas que ele tenha uma base bem sustentável. É, Wander. A grande questão, além de nós, digamos, incorporarmos os direitos humanos e todos aqueles subgrupos que envolvem os direitos humanos, o cadeirante, a pessoa com deficiência, políticas de igualdade racial, políticas para mulheres, política LGBT. Política LGBT não é só parada gay. Política LGBT é você conscientizar a população sobre a diversidade. Nós vamos falar sobre isso. Não adianta ter parada gay se não tiver... É aí que está um dos erros, né? Não adianta ter parada gay se você antes não faz a discussão. Então, tem vários subgrupos que, porventura, não foram atendidos pelo Estado, né? O poder público, e que agora vão ter esse espaço. E a grande diferença nossa, Wander, pelo menos em nosso planejamento inicial agora, é o diálogo. Certo. Eu, como sociólogo, sou 100% defensor da democratização do debate sobre políticas públicas, seja em qual área for. Eu pesquiso mais especificamente sobre planejamento urbano, né? Também tem os direitos humanos garantidos na discussão do planejamento urbano. Mas, sobre a nossa atuação em si, vamos separar aqui agora. Juventude. Juventude, nós temos um conselho que existe desde 2000. Só que esse conselho não é democrático. Porque o que rege a lei? A lei rege que existem representantes do poder público e representantes de algumas entidades já pré-estabelecidas. Então, o conselho não é democrático. Não consigo, por exemplo, qualquer jovem que queira ser conselheiro, ele não consegue participar porque a lei é estática, ela não é democrática. Então, nós vamos fazer essa abertura. Tá aí, então, já uma das primeiras ações de vocês para o negócio ser diferente. O negócio é o debate. É o debate. Em direitos humanos, como nunca teve um órgão na prefeitura de Joinville que falasse sobre direitos humanos, é o primeiro em Santa Catarina, nós temos o desafio de discutir, de debater, de participar com os atores que promovem e defendem os direitos humanos na nossa cidade. Criar um conselho municipal, talvez seja uma alternativa para começar a dar corpo. Mas o nosso grande foco, até o final de 2016, até o final da gestão, é criarmos um plano municipal, umas diretrizes municipais, que levem a nós compreendermos o que são políticas para direitos humanos e ter, digamos, esses direitos assegurados aqui em Joinville e qualquer cidadão do Brasil possa ser orgulhado da cidade de Joinville como uma cidade e os direitos humanos são assegurados. Não é mais admitido ainda em uma cidade como Joinville, por exemplo, como nós vimos semana passada, um jovem de 28 anos matando a mulher por causa de ciúme. Certo. A violência contra a mulher está institucionalizada até na própria imprensa. Então, a nossa função não é de uma execução direta. A gente não vai construir nada fisicamente, não vai construir prédio, a gente não vai fazer isso. Mas nós vamos promover o debate, a conscientização coletiva sobre alguns temas. Creio que isso é muito melhor, é muito mais rico, socialmente falando, do que você construir um elevado, você construir um centro público aqui, praças aqui. Você mudar a consciência coletiva de uma cidade tão conservadora como é Joinville nesses últimos anos. O que a gente sempre percebe, Charles, desculpe, mas a impressão que a gente tem é que, na verdade, a preocupação de você e de todos que estão envolvidos é realmente diferenciar a teoria da prática. Ou seja, não ficar somente na teoria, mas praticar e fazer a coisa acontecer. Essa é uma das grandes preocupações, porque como você mesmo disse, não adianta falar, ah, porque são os direitos humanos, porque tem direito disso, tem aquilo, mas se não toca na prática. É, o que a gente viu em Brasília agora recentemente com o Feliciano é um retrato de como a gestão pública no Brasil, durante vários anos, não tratou a questão de direitos humanos como devia ser tratada. Por quê? Porque muitas vezes não dialogou, porque muitas vezes não teve interesse, porque muitas vezes não procurou os grupos sociais envolvidos. Então, em Joinville vai acontecer o contrário. Primeiro vamos fazer a discussão na base, para daí colhermos frutos e não acontecer em Joinville o que está acontecendo em Brasília, que é essa comoção nacional em torno da Comissão de Direitos Humanos lá da Câmara. Eu até não ia entrar muito no mérito da questão, aliás, não vamos entrar muito no mérito da questão, mas já que você tocou no assunto, vou aproveitar que você está aqui, você como sociólogo, evidentemente, vai poder ir também à frente do Direitos Humanos, nessa ação Direitos Humanos e Juventude de Joinville. Vou aproveitar para perguntar, deixa eu ver, nós temos tempo por tempo ainda, o presidente da Comissão para Direitos Humanos, o Marco Feliciano, ele tem uma postura bem, digamos, definida, para alguns, até radical demais, até porque o mérito da, não vamos entrar no mérito da religião, porque... Aí vamos ficar aqui até três da manhã. Cada um tem a sua religião, sua fé, mas se ele como presidente de uma comissão, ele deveria, acho que ele deveria adotar uma postura, digamos, neutra, nessa questão de religião, eu não sei, afinal de contas, ele está representando a todos, e não é apenas uma parcela. O Estado é laico, o Estado não pode promover nenhuma religião em detrimento da outra. Isso foi uma grande conquista social que nós tivemos aqui no Brasil no século passado. Nós não podemos, nós enquanto agentes públicos, seja com cargo comissionado, seja prefeito, vice-prefeito, deputado federal, senador, presidente, nós não podemos defender uma religião em detrimento das outras ou dos outros tipos de pensamento. Correto. Nada contra a religião. É totalmente contra a postura desse deputado federal, que não promove aquilo que está na nossa Constituição de 88, que é o Estado laico. independentemente da fé de cada um, está lá. O princípio de igualdade é este. Nós todos temos nossas crenças, mas o Estado, o poder público, não pode dar prioridade a algum em detrimento a todos os outros. E aí que vem a crítica. Porque você debater direitos humanos, você tem que ter alteridade, você tem que conhecer que o outro é diferente. Você tem que saber que o outro é diferente. E se você leva um fundamentalismo, ou seja, uma ideia fechada, seja qual for, poderia vir uma pessoa muito conservadora para o órgão nosso, direitos humanos. Só que o nosso vice-prefeito, Rodrigo Coelho, tem essa consciência de que debater direitos humanos é aceitar todo mundo do jeito que ele é. Inclusive os evangélicos. Inclusive os católicos. Qualquer outra religião. E todos nós temos direitos assegurados em lei. Só que o poder público, ao longo dos anos, valorizou alguns direitos para poucos. Exatamente. E esqueceu dos direitos dos outros. Que daí vem a necessidade do poder público equilibrar essa balança e mostrar de fato que essas, vamos dizer assim, minorias, que não são minorias, são grupos sociais assim como qualquer outro, eles têm seus direitos garantidos em lei e, porventura, o Estado pode ter esquecido. Vamos usar o termo esquecido aqui para não utilizar outro termo. Vamos imaginar que o Estado é bonzinho e ele realmente só esqueceu. Até porque tem um ditado que diz que política e religião não se discute, né? Se discute, sim. Se discute? Se discute, sim. Quanto mais política a gente discutir, mais participação nós teremos e mais controle sobre o que está acontecendo na nossa vida nós teremos. Se nós discutirmos religião, nós vamos entender que o outro é diferente. Então se mistura. Tudo se mistura. Discutir política, religião, futebol, urbanismo, planejamento urbano, violência contra a mulher, direitos homossexuais, essas coisas todas nós temos que discutir sim. Vamos parar dessa besteira, vamos dizer assim, que isso não se discute. Discute. Se discute, sim. E é por causa disso que a gente vê tanta aberração, vamos dizer, na nossa sociedade, porque a gente não discute. A gente não problematiza, a gente não questiona. É o que eu digo para os meus alunos. Tá, vocês estão tendo aula de sociologia, aula de planejamento urbano para uma coisa só. Colocarem a expressão porquê em suas vidas. Se você leva um porquê para suas vidas, vocês vão ter uma plenitude enorme, porque vocês vão começar a perceber as coisas escondidas no entorno. Então, na verdade, quando não se discute, como a gente diz na gíria popular, você está se ausentando, você está fugindo, então, dessa discussão. Você está fugindo e está fazendo aquilo que, digamos, sempre existe um grupo dominante. Sempre existe um grupo que vai ditar as regras. Se você não discute, você está deixando esse grupo ditar as regras do jeito que eles querem. Isso é uma corrente sociológica muito forte que fala muito bem. Se você não discute... Se você não discute, você não discute, você não discute, você não discute, você não discute.